Sejam todas bem-vindas, vocês que estão entrando em mais um encontro do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de Sorocaba. É uma honra ter todas vocês aqui conosco e com certeza será uma tarde muito gostosa que vocês vão tirar aqui um momento, uma mensagem super reflexiva que a Suzy aqui já está super preparada e emocionada já, né Suzy, para conduzir essa tarde conosco. Para que possa dar as boas-vindas para nós, também deixar uma mensagem super positiva, Leila Rovella, coordenadora do SEMEC, vai dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todas. Eu quero agradecer a Suzy, primeiro por aceitar de ser nossa conselheira e depois por estar aqui na pontoterapia, que é uma técnica maravilhosa que eu conheci esse ano, pela APRH, que é a associação que a Suzy faz parte. E agradecer a todas pela presença. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ficar aguardado para o resto da vida, não só para o Natal, mas para sempre. Obrigada, viu Suzy? Vou deixar a palavra agora com você. Vamos lá, só apresentando a Suzy aqui para vocês. Tudo bem que ela dispensa a apresentação, porque é uma pessoa ímpar, mas a Suzy é mestre em comunicação e cultura, master coach, contoterapeuta e psicanalista. Ela também, além de participar da APRH, fazer parte dessa associação, ela também é proprietária da Acesso Cultura Organizacional e Desenvolvimento Humano, com mais de 30 anos de experiência. E nós também, da Associação Comercial de Sorocaba, temos a honra de tê-la no nosso quadro de coordenadoras conselheiras do SEMEC Sorocaba. Suzy, vem dar aquele quentinho no nosso coração hoje com a sua pontoterapia. Seja muito bem-vinda, agradecemos imensamente a sua presença. Eu que agradeço muito vocês pela possibilidade de falar sobre as coisas que eu acredito. Eu quero agradecer a parceria da associação, a gente está junto há bastante tempo. Quero agradecer a Leila pelo convite. Nós acabamos por nos tornar uma rede de apoio. Nós que buscamos autoconhecimento, em que acreditamos que as pessoas podem se desenvolver e crescer e contribuir mais por isso, a gente acabou criando uma rede de apoio. Está aqui também a Carla, que é minha parceira no grupo de estudo da APRH. Na APRH, eu sou facilitadora de um grupo de estudo e um grupo de estudo de contoterapia. Brevemente, o que é a contoterapia? A contoterapia é uma técnica terapêutica. É uma técnica terapêutica, assim como bordar é terapêutico, assim como caminhar é terapêutico. A gente tem até algumas falas que dizem assim, isso para mim é uma terapia, cozinhar é uma terapia. Nessa modalidade de terapia, de ações, atividades que nos fazem nos conectar conosco mesmo, está a contoterapia. Essa é uma técnica que a gente utiliza para despertar olhares, entendimentos sobre aspectos diversos. Eu sou contoterapeuta há dois anos e, para hoje, eu escolhi um conto de Natal. Na verdade, eu vou juntar dois pontos, eu fiz uma mistura e uma releitura de um conto. Carla provavelmente já conhece, Leila também, mas é uma releitura para esse momento de agora. A programação é que eu conte o conto e depois a gente discuta juntas. O que esse conto suscitou? O que tem a ver, a temática do conto, com o momento que a gente está vivendo? Tudo bem? Então vamos lá. O conto de hoje fala sobre tradição. Não a tradição que nos prende e sufoca, mas a tradição que nos une e nos agrega, aquela tradição que nos junta. O conto de hoje fala sobre humanidade, sobre viver juntos, sobre aprender juntos e a força que os juntos têm. A força de comunidade, a força de seres humanos juntos. Tem uma passagem bíblica que diz, onde dois ou mais se reunirem em meu nome, eu lá estarei. Então, é mais ou menos essa tradição. E com essa citação bíblica que eu fiz, eu não quero induzi-las ao pensamento católico, budista, ubandista. Ao contrário, eu acredito que todos esses pensamentos, essas linhas de fé, reflexão e às vezes até de estudos, Todas elas estão ligadas. E é por elas que eu estou aqui hoje para contar esse conto para vocês. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, espalhou bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Nossa história acontece num tempo muito passado, mas parece que foi ontem. A história que a gente vai conhecer hoje é de um velho sábio, um homem cheio de fé. Um homem que, acima de tudo, acreditava na humanidade. Esse homem vivia lá, numa comunidade um tanto quanto afastada, mas poderia ser lá no seu bairro, ou quem sabe, na sua família. Lá vivia esse homem sábio, amável, que pregava o amor. Uma vez por ano, em épocas como essa que a gente está vivendo agora. Uma vez por ano, esse sábio homem reunia as pessoas da sua comunidade. Os levava até o centro da floresta. Lá, ele abria uma clareira. Acendia uma fogueira e cantava. Todos cantavam e dançavam. E assim, sob o céu estrelado, frente a uma grande fogueira, Deus vinha. A linguagem universal, o bem maior, vinha. E todos se fartavam, não só de comida, não só de alimento, mas também de fé e alegria. Várias e várias vezes aconteceram esses encontros. Uma vez por ano, o velho sábio reunia as pessoas, levava para a clareira na floresta, acendia uma grande fogueira, cantava, evocando o amor eterno, e Deus vinha. E o amor universal vinha. Todos os anos, dançavam e se fartavam, não apenas de comida, mas também de amor, de esperança e de fé. Depois de muitos anos, 20, 30, talvez até 50, o velho sábio adoeceu. Em seu leito de morte, pediu que toda a comunidade fosse lá, em volta da sua cama. Todos se aglomeraram, alguns das janelas, alguns espreitando entre os espaços que podiam ver o velho sábio. Então, ele ensinou a todos como chegar na floresta, como acender a fogueira, que músicas deveriam ser cantadas. E disse que se todos estivessem lá, Deus vinha. E todos iriam se fartar, não só de alimento, mas de amor e esperança. E assim foi feito. Ele explicou, ensinou, e algum tempo depois, o velho sábio morreu. No primeiro ano após sua morte, todos se questionavam, temos que ir para a floresta. E no primeiro ano, a primeira geração, sem o nosso velho sábio, foi até a floresta. Abriu uma clareira, acendeu a fogueira, entoou as canções e Deus veio. E o amor universal ali estava presente. Se fartaram todos dessa geração de amor, fé e alegria. Na segunda geração, alguns não sabiam mais qual era a música. Não sabiam como é que se cantava lá. Uma pessoa que fazia parte disse, mas vamos, vamos assim mesmo. E na segunda geração, eles sabiam o caminho da floresta, onde a clareira estava aberta. Eles sabiam acender a fogueira. Eles até balbuciavam um pouco da canção. Mas Deus veio. O amor universal lá estava. E todos se fartaram deste amor e desta alegria. Na terceira geração, eles não sabiam mais acender a fogueira. Não sabiam mais entoar as canções. Então, se reuniram e foram até a clareira. E por ali ficavam meio que perdidos. E cantavam ou tentavam cantar uma música mais no escuro. As pessoas se perdiam. Mas Deus veio, desveio. E todos puderam desfrutar desse amor universal. E ainda, sem luz, eles sentiam o calor da presença um do outro. Na quarta geração, não sabiam mais o caminho. Não sabiam o caminho. Não sabiam acender a fogueira. Nem imaginavam que tinha uma música para ser entoada. E eles não foram para a floresta. Deu-se, então, um tempo de falta de amor. De falta de comunhão. De falta de aproximação entre as pessoas. No ano seguinte. No momento como esse que nós estamos vivendo agora. Alguém disse. Olha, meu pai me falou que talvez o lugar seja próximo ao riacho que a gente vê lá de longe. E vale a pena a gente tentar. Então foram. Chegaram até a clareira. Mas eles não sabiam acender a fogueira. E um deles disse. Talvez a gente não faça como antigamente. Mas a gente pode tentar acender agora. E a luz se deu. Eles acenderam a fogueira. Eles não sabiam qual música entoar. Que hino, que canto eles poderiam fazer naquele momento. Então um lembrou-se de um pedaço. O outro continuou mais um pedaço. E assim foi. Com a fogueira acesa. Cada um contando um pedaço. Deus veio. E o amor universal se instalou entre eles. E todos puderam se fartar. Não só de comida. Mas da paz e da alegria. E do amor universal. E então. Como é que vocês viram esse conto? O que esse conto disse para vocês? Eu vou pedir por gentileza que vocês possam falar. Então abram o microfone de vocês e se coloquem. Essa troca que a gente vai fazer agora é tão importante quanto o conto. No nosso conto, cada um cantou um pedacinho. E Deus veio. Alguém gostaria de falar o que sentiu quando ouviu esse conto? Posso chamar? Dina, só se você quiser falar, tá? A Dina bateu palma aqui. Então eu queria que você falasse, Dina. O que veio na sua cabeça quando você ouviu esse conto? A importância da união das pessoas para que as coisas corram melhor. Porque quando o mundo se une, tudo fica mais fácil. Obrigada pelo conto. Obrigada você, Dina. O que esse conto tem a ver com o nosso momento atual? A Carla de Guimarães está dizendo assim, muito lindo e verdadeiro. Como as pessoas perdem os costumes, mas com a iniciativa podemos recomeçar de uma forma diferente. É isso mesmo, Carla. Carla Guimarães, quer falar no seu microfone aqui? É isso, né? Talvez seja diferente. Talvez seja através de uma tela, tá? Como agora a gente está fazendo. Mas isso... Está tudo bem, Carla. Está dizendo que não tem microfone. Está tudo certo. Mas isso nos faz pensar o que é preciso para a gente estar junto, né? para a gente invocar esse amor universal, as coisas boas, invocar o melhor que a gente tem. Quer falar, Bizord? Ele é bem tocante, esse conto, né? Principalmente para pessoas que já viveram muito mais do que essas meninas que estão aí, não é? Então, ele toca fundo, né? Imagine quantas dessas reuniões nós invocamos na família para que isso acontecesse, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que Deus está presente, né? Você não precisa de muito esforço, né? Você só precisa invocá-lo, né? E quanto mais você tiver a fé e você estiver com os seus... Sua família, seus amigos, né? Mais forte essa presença se torna. Então, é muito lindo o conto. Eu acho que... Não estou aqui por acaso, né, Suzy? Se você se emocionou, eu também me emocionei bastante. Muito obrigada, Suzy, por isso. Hei de cantar essa música sem chorar, mas vamos lá. Me toca muito, né? Porque eu me vejo nas vísceras da minha mãe mesmo, né? Não sou só eu. Eu sou todas as mulheres da minha família. Eu sou todas as mulheres e homens que vão vir... Que vão me suceder agora, né? Me emociona muito disso. São dois contos diferentes. A primeira canção é uma canção que fala da nossa natureza milenar. Não somos só nós. Nós somos o que a gente vem e a gente também é o que a gente vai. Da onde a gente vem e quem vem da gente, né? E a tradição é um conto judaico. Chama-se Bauchentof. Mas eu fiz uma adaptação porque pra mim serve pra qualquer religião, né? Quando a gente tá junto e tem a mesma... O mesmo propósito, Deus vem. Deus ou quem que vocês querem chamar? Shiva? Sei lá, Buda? Vem. Esse amor universal? Vem. Obrigada, Miriam. Quem mais? Se tocou ou foi tocada por alguma parte do conto? Posso chamar? Ó, eu não tô vendo aqui. Eu vou chamar. Se alguém não quiser falar, tá tudo bem, tá? Alessandra Brito, o que você achou desse conto? Se não quiser falar, me escreve no chat. Então, eu esqueci o nome da moça, acho que foi Dina Barros, acho que foi quem falou. Isso, foi a Dina. Eu tô com bastante também na questão da união. Eu acho que foi isso que ela falou, se eu não me engano, mas é o que tocou bastante também, que eu acho que a gente tem que se unir bastante, sem olhar pra quem, e ajudar todo mundo, sempre o próximo. Obrigada, Alessandra. De nada. Sabe o que eu vejo nessa sua fala? que a gente não percebe que a gente, ao ajudar o outro, está se ajudando. A gente não percebe que estar com o outro não é para o outro, é para a gente, no ambiente de trabalho, na família, pela gente também, né? A gente precisa estar junto pra florescer o melhor que a gente tem. Nas questões psicológicas também, não só espirituais, mas se a gente falar da nossa psiquê, esse estar junto nos possibilita nos ver no outro. Tem um grande filósofo chamado Humberto Eco, que diz que a gente não existe sem a presença do outro. É impossível o homem ser homem sem presença de outro homem. A civilização só foi construída porque somos homens juntos. Então, o outro tem uma função da criação da nossa própria identidade. A construção da minha identidade passa pelas referências que vêm na minha vida, que surgiram na minha vida. assim como sou eu própria uma referência pra construção de identidades outras, né? Então, espiritual e psicologicamente, além de socialmente, porque isso é, isso me parece claro, a gente precisa estar junto. Não só por uma questão espiritual, mas também por uma questão psicológica. Eu não existo sem o outro. Muito bom. Muito obrigada, viu? Te chamei assim de sopetão que você veio. Olha só. Valdinei, você quer falar o que você escreveu aqui? Não? Eu vou ler, então, o que o Valdinei falou. Cheguei quase no final do conto, mas entendi os sentimentos básicos derivados do amor. Não foram dados e gravados na nossa essência. Nós foram dados e gravados na nossa essência desde o início. Não importa quanto tempo passa a essência, nunca perdemos, mas nós esquecemos. Precisamos reavivar. Isso mesmo, Valdinei. Olha só, somos humanos. E, às vezes, a tecnologia nos afasta dessa compreensão. Às vezes, o mundo, a correria, nos afasta dessa compreensão que somos humanos, que há outros conhecimentos, além do lógico, técnico e racional. Há os conhecimentos afetivos, comportamentais, que também são importantes. Tanto quanto, na minha linha de pesquisa, eu acho que é mais, mas tanto quanto o conhecimento lógico, técnico e racional tem o conhecimento afetivo. E esse está gravado aqui, está dentro. A gente é que precisa buscar e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Dentro das organizações, esse conhecimento afetivo, comportamental, é chamado de soft skills. As habilidades comportamentais, aquelas que fazem com que a gente seja mais resiliente, mais criativo, mais flexível. Isso não é conhecimento lógico e técnico, é conhecimento comportamental. E isso, como o Valdinei disse, está aqui. Eu é que preciso aprender a desenvolver isso. Obrigada, Valdinei. Mayara, quer dizer o que você escreveu aqui? Oi, vocês me escutam? Sim. Então, esse conto me remeteu muito à questão do Natal com a minha família, né? Nos anos anteriores, éramos sempre muitos, era aquela festa na casa dos meus pais e tudo mais. E esse ano vai ser um pouquinho diferente, mas a gente não pode perder a essência, né? A gente tem sim cantar e comemorar, porque a gente está passando esse momento e estamos juntos. Então, foi bem tocante e foi muito bom. Obrigada. Imagina, obrigada a você, Mayara. Por que tem que ser uma vez por ano só, né? Da gente invocar Deus, a gente invocar esse divino, né? É uma grande discussão isso, né? E uma grande reflexão com a gente mesmo, né? Quanto é que eu estou vivendo a minha essência humana no meu dia a dia? Olha só, eu não sou Alice e nem vivo no País das Maravilhas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser levezinho o tempo todo. Eu estou dizendo que a gente é melhor quando a gente abre espaço para essas qualidades do humano. Que a gente é um profissional melhor, que a gente briga melhor quando a gente está com o coração aberto. e aí quando a Mayara vem e diz, olha, eu lembro da minha família nisso, eu fico pensando, e a gente tem outras famílias também, né? A Miriam é minha amiga do trabalho. Olha, Miriam, vou falar, porque agora não tenho vergonha mais de ser uma senhorinha. Eu tenho 58 anos e meio. Eu conheço a Miriam há 34 anos. Veja, será que no meu trabalho eu também não desenvolvo conexões? E não estou dizendo que substituem, mas que são tão fortes quanto? Onde está essa família que a Mayara diz que a gente se reúne para cantar e comemorar? Por que a gente não faz isso também lá no ambiente de trabalho da gente? o que nos impede de ter momentos ritualísticos como esse de estarmos juntos, de buscarmos apoio uns com os outros, de buscarmos estarmos mais prontos para essas diversidades, para essas dificuldades, a Mayara disse esse ano vai ser diferente. Vai mesmo, né, gente? tudo foi diferente nesse ano. Tudo foi diferente. Mas o mais surpreendente é que, apesar de todas as dificuldades que ainda existem, nós conseguimos muitos avanços. Quem disse? Eu participei de uns três, quatro eventos no mínimo, assistindo ou sendo palestrante, acho que mais, uns oito aqui na Associação Comercial. Na ABRH, um por mês. Na APRH, dois, três por mês. Então, veja, nós conseguimos continuar. Nós só acendemos a árvore, e eu estou achando até que a gente cantou. Porque a gente está em pé, está vivo e está aqui. Suzy, deixa eu falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu não queria falar nada porque eu conheço o conto, acho lindo quando você se emociona e acho esse conto maravilhoso. Mas, eu sei que grande parte do pessoal aqui talvez não tenha tido contato com um vídeo lindo também que você compartilhou esses dias, que fala exatamente sobre isso, o quanto a força do individual é a força do coletivo. E eu fiquei mastigando aquele vídeo por muito tempo depois que você enviou, porque o que eu mais gosto é o começo dele, quando ele fala que eles estavam estudando, ele e as filhas estavam estudando sobre quais foram os primeiros sinais de civilidade humana. E ele se depara com uma historiadora que fala que é um FEMA, um FEMA preservado, reconstituído, reconstituído, um FEMA quebrado que se reconstituiu. Então, a força de quando algumas pessoas juntas olham e falam assim, poxa, peraí, dá para fazer alguma coisa sobre o outro para o outro, porque vai ser importante para o outro e para mim, né? E o final, quando ele conta aquela história lá da diferença do céu e do que não é céu para algumas pessoas, é muito lindo. Então, eu cada vez mais acredito nessa questão, a gente está totalmente conectado, né? E o quanto a gente precisa um do outro, porque os encontros acontecem, né? A gente fez desse ano o melhor que a gente podia fazer com ele diante do que a gente encontrou, mas esses encontros não aconteceriam, não ia adiantar nada essa sala estar aqui vazia, né? Sem um pessoal para a gente compartilhar o conto, então nada a gente faz sozinho e nada acontece por acaso. Então, eu só queria complementar de alguma forma falando que o conto é lindo, que estar nesses momentos e poder compartilhar dessas reflexões que me parecem ser bem similares ao todo é lindo e o trabalho que você faz humano através dessa telinha é cada vez mais apaixonante, viu? Parabéns e obrigada. Obrigada a você, Carla. E você pode falar quanto você quiser, a hora que você quiser. Aliás, eu queria te pedir para colocar no chat o endereço desse vídeo para as outras pessoas assistirem. O vídeo que a Carla está dizendo foi publicado na nossa escola, que chama Escola das Emoções, e foi... Várias pessoas discutiram sobre ele. O vídeo mostra um pai... Eu esqueci o nome dele, Carla, depois veja aí para mim, por favor. Super famoso, ele tem blog e tudo. Ele está dizendo, está estudando com a filha a origem da civilização. E aí ele se depara com uma historiadora que diz que o primeiro sinal de civilização foi encontrado quando um fêmur, um osso da perna, foi encontrado preservado, reconstituído. Então, alguém quebrou o fêmur e foi reconstituído. Qual é o sinal de civilização aí? Ele só foi reconstituído porque alguém cuidou dessa pessoa. Alguém amparou a pessoa nesse momento. O fêmur, os outros fêmurs quebrados, encontrados, não estavam reconstituídos, o que era sinal de que ninguém cuidou daquela pessoa que tinha quebrado o fêmur. E aí a conclusão é só vivemos em civilização porque cuidamos uns dos outros. O bem ou mal, como hoje a gente vê, tanta falta de amor e tanta falta de civilidade até. A Carla está dizendo, o nome dele é Marcos Piangers. Gente, eu sigo ele no YouTube, ele é fantástico. além de muito engraçado. Marcos Pianger. Está aí no chat, não é, Carla? Você mandou só para mim. Ah, não, para todo mundo. Então, vejam a importância da gente se reunir, da gente estar junto. O sinal de civilidade é cuidar um dos outros. muito obrigada pela sua contribuição, Carla. O que mais, gente? O conto diz que as tradições foram esquecidas. como é que vocês enxergam isso dentro da realidade atual? Como é que vocês veem hoje a falta disso, de tradições, de rituais, de eventos ritualísticos que nos conectam, não só de forma consciente, mas também inconsciente? A gente perdeu esses laços? Eu vejo com muita tristeza. Eu acho que perdemos, sim. O mundo moderno, a internet, o vídeo, mas eu acho que perdemos. Eu venho de uma família italiana, então, você imagina que tradição era uma coisa bastante preservada. Nós, né? Então, eu acho que perdemos. eu não sei se... Eu não gosto de ser saudosista, mas eu vejo que perdemos e vejo com tristeza. Porque isso movia as famílias, sempre moveu. Tanto que agora, viver com essa pandemia, para mim, é um terror. Para mim, você me conhece, eu gosto de gente, eu gosto de tocar, eu gosto de conversar. Então, isso é muito difícil. Então, eu acho que, infelizmente, perdemos as tradições. De fato. No conto, foram quatro gerações até resgatar a tradição novamente, né? Quatro gerações. Eu acho que cabe a nós, me perdoe falar novamente, mas cabe a nós tentarmos resgatar. Eu faço isso muito com os meus netos. Eu digo, depois vocês podem sair, mas vamos... Isso aqui é como um ritual. Nós temos que fazer. É importante. E depois que faz, que você faz, as pessoas gostam disso. Eu acho que algumas tradições, a gente tem que preservar, sim, e fazer com que elas sejam tocadas e que apareçam. É. Eu concordo com você, Miriam. Eu acho que a gente perdeu um pouco essa questão humanista mesmo, essas relações humanas e esses rituais que não são lógicos. Eles não são lógicos, eles são subjetivos. E a nossa sociedade foi conduzida pelo conhecimento lógico, técnico e racional. Se a gente filosoficamente analisar essa questão, a gente vai lá atrás no movimento iluminista que lançou luz da ciência sobre as coisas. E aí, as tradições, essa que a Miriam está dizendo, elas foram começando a se deixar esquecer. Elas começaram a ser esquecidas. Por quê? Porque o que valia, e se a gente pensar bem, o que ainda hoje é muito forte é qual é a lógica desse seu pensamento? Onde é que está o dado e o fato desse pensamento? Esse é um grande questionamento na nossa sociedade, especialmente depois do advento da internet, que trouxe uma agilidade muito grande que não cabe essa questão emocional. Eu não sei se por sorte nossa ou por coincidência essa questão emocional hoje está sendo requerida novamente. Porque na loucura que a gente vive hoje no ambiente de trabalho, por exemplo, mil cobranças, todo mundo tem que fazer rápido, corrido, o diferencial é exatamente essa competência emocional. Quem dá conta de lidar com tanta pressão? Quem tem equilíbrio emocional? Quem dá conta de ser flexível, de abrir mão de algumas opiniões e rapidamente na velocidade da internet e se adaptar aos novos tempos? Quem tem equilíbrio emocional? Quem tem parte da sua reflexão baseada nessas questões emocionais? Dia desses, eu estava discutindo num grupo como esse, e eu disse às pessoas que têm que amar o que faz. E alguém disse, poxa, mas será que as pessoas têm que amar o que faz mesmo? Porque eu trabalho pelo dinheiro. Aí eu perguntei para a pessoa, quanto tempo você está na empresa? Ele, todo orgulhoso, disse assim, vai fazer 18 anos que eu estou nessa empresa. Aí eu disse, meu amigo, vamos falar claramente, se você não ama essa empresa há 18 anos, você está fazendo o que aí? Se não ama o seu trabalho, o que é que você está fazendo 18 anos no mesmo lugar? E eu não estou falando do amor romântico, esse é bom, a gente gosta, é legal, mas está falando do amor atitude, amor compromisso, isso também é amor. Deve ter muita gente casada aqui, nesse grupo, vai dizer que nunca teve ódio, quis matar o marido ou a esposa. Ah, que raiva! Gente, casamento tem isso, altos e baixos, relações tem isso. Então, quando a gente fala de amor ao trabalho, a gente não está falando que não pode ter desentendimentos, que no amor ao trabalho não tem conflito. Lorota! Qualquer amor tem conflito, mas as pessoas precisam estar conscientes desse amor, no casamento ou no trabalho. essa capacidade afetiva é que nos torna protagonista, essa capacidade afetiva é que faz com que a gente possa reagir aos revés da vida, ou no trabalho ou em casa. É isso que nos sustenta. E eu disse, ou por sorte ou por azar, as empresas hoje estão vendo isso, de um lado eu vejo assim, já está mercantilizando o amor também, virou mercadoria o amor também. Por outro lado, como tudo tem dois lados na vida, eu fico pensando, quem sabe agora a gente volte a perceber qual é a importância da gente gostar do que faz, qual é a importância da gente gostar do outro, gostar de estar junto, e sem ser Alice no País das Maravilhas, eu vou brigar com esse outro, eu vou achar que eu faço melhor algumas coisas que ele, e está tudo bem, porque a gente precisa viver junto, e junto, a gente, como a Carla disse, é civilização porque a gente está junto. Então, tem que festejar, tem que ritualizar, tem que trazer para o consciente que essas questões emocionais nos tornam mais fortes. Faz sentido isso? Gente, vai passar essa pandemia, se Deus quiser, e eu ainda vou aprender a falar nessa janelinha, porque me dá uma agonia, não estão todos os vídeos abertos, então, eu não sei, o Valdinei está de máscara, eu não sei se ele está consentindo, se ele está sorrindo, ou se ele está me mostrando a língua. então, comentem para eu saber, ou Valdinei, fique à vontade, por favor. Digam lá para mim, faz sentido isso? Sim. Faz sentido, sim. Fale para mim, como você viu isso, Valdinei? O que que isso te diz? que a gente está passando por uma fase agora de mudança muito radical, como quando a gente reforma o nosso apartamento, a nossa casa, que no primeiro dia que o pedreiro vai, a gente já fica pensando quando isso vai acabar, quando isso vai acabar, só que foi uma reforma humana, de um ano, e que assim seja, e já vamos voltar para casa agora no começo do ano, com tudo reformado e com tudo melhor, com certeza. hoje está dizendo que eu não estou bem informado, mas que vai ter um eclipse solar ou está tendo, não sei, e algumas pessoas já estão dizendo que o Sol, quando ele nascer, já vai ser para 2021, hoje. Vai, tomara! É isso aí. Vida nova, né? Novo dia. Obrigada, Valdinei. Miriam, você quer explicar por que faz sentido para você? Explicar, não, comentar. tudo o que você disse faz muito sentido se eu avaliar tudo o que eu vivi, e que nós vivemos juntas. A nossa relação foi tumultuada. Ela é tumultuada. Nossa senhora, Valdinei. Verdade. Graças a Deus. Então, nós tivemos uma relação bastante rica, de opinião. Verdadeira, né? É, e de discórdia, muitas vezes, né? E isso é que fortaleceu, eu acho que tudo isso fortaleceu muito a nossa amizade, e é o que acontece com as pessoas que aqui estão interessadas em buscar maior conhecimento de si mesmo, né, Suzy? Isso não acaba nunca, né? Eu, na minha idade, eu continuo me conhecendo, continuo buscando, e você sabe que eu busco mesmo, né? Busco e cada vez eu sei que eu sei menos, né? Eu me surpreendo com as pessoas, eu me surpreendo com aquilo que eu não sei, que eu achei que sabia, né? Então, é uma riqueza que não tem tamanho, né? Viver tudo de bom, né? E viver com amigos, e viver em comunidade, não tem nada melhor, né? Mesmo que a gente discorde, mesmo que o outro não goste de você, mesmo que você ame o outro, é assim a vida, né? É isso que enriquece. Tudo isso tem muito sentido para mim. E não é à toa que a maior dificuldade, eu trabalho em equipe, por exemplo, dentro das empresas, são as relações. Como é que a gente dá conta de gente tão diferente? partindo do pressuposto que é ali que eu tenho que estar e com essa pessoa que eu tenho que estar. Então, como é que eu faço isso melhor? Para quem não sabe, a Miriam foi a minha diretora por 26 anos. Ela foi minha chefe por 26 anos, me aguentou, né, gente? Por 26 anos. É minha grande amiga. Minha grande amiga, de verdade. Sabe que eu queria ouvir alguém bem jovenzinho? Quem aqui tem 20 e poucos anos? Será que pode falar um pouquinho sobre isso que a gente discutiu aqui? Eu tenho 20... Oi? A Beatriz que é jovem. Ô, Beatriz, conta para a gente, Beatriz, o que você achou desse conto? Na minha visão, mais jovem. De qualquer forma, a gente, independente da idade, a gente tem que ter essa visão de ajudar o próximo, porque também realmente faz bem para a gente quando a gente sente que consegue ajudar alguém, fazer diferença na vida de alguém, né? E acho que nesse momento de pandemia, estar junto com a família foi muito bom. Às vezes foi um entretenimento nosso em casa, né? Dos amigos, do restante da família. Então, achei bem reconfortante, né? Gostoso. Esse tipo de conto que toca a gente mesmo. E tem isso. Que bom, Beatriz. Que bom. Eu acho que a Beatriz falou uma palavra bem importante. Reconfortante. Eu sou coaching de executivos, né? Hoje de manhã eu estava com uma executiva e ela dizia assim, quando é que eu vou ter sossego? Quando é que eu vou ter paz? A gente arruma uma coisa e outra acontece, né? E aí eu disse para ela assim, quando você quiser. Quando a gente entender que não vai ficar tudo certinho, né? não tem tudo... Não existe um mundo onde tudo está direitinho, né? Assim, linear. Só existe isso quando a gente morre, né? Igual lá aquele exame do coração, sobe e desce, sobe e desce. Quando está só um sinalzinho assim, porque morreu. E como que a gente faz? Ora, a gente tem que aprender a lidar com frustrações. Olha, gente, eu como a Miriam, eu fiz 20 anos de terapia, eu já fiz três processos de coaching, sou formada em três níveis de coaching, fiz o curso de contoterapia e ainda preciso aprender. Tem hora que eu tenho mesmo que falar eu mesmo para mim, calma, parar, dê o suze, porque eu fico tão aflita e tão querendo, que eu tenho que eu mesmo dizer para mim, respira. E engraçado que essa minha coach disse assim, está tudo misturado a minha vida pessoal e profissional. Eu acho que sempre esteve. O que está acontecendo agora é que a vida profissional entrou dentro das casas da gente. Esse negócio aqui que eu uso para falar com o meu filho que está longe ou para fazer uma conferência com alguém por vídeo WhatsApp no trabalho, ele dorme comigo, do lado da minha cama. Então, o trabalho entrou na minha vida pessoal. como é que eu equilibro isso para ficar como a Beatriz diz, para encontrar algum lugar de conforto? Porque a gente precisa disso também, de conforto, reconfortante. Alessandra, você quer falar um pouquinho? Alessandra Brito? Então, eu estava ouvindo vocês, todo mundo comentando, todos os comentários. e eu lembrei um pouco da minha família aqui, do que aconteceu ultimamente. Pandemia com todo mundo, mas do momento em família também que era super importante para a gente. Eu sempre vivia, no Natal, todo mundo se reencontrava quando meus avós eram vivos. E aí, nesse momento agora de pandemia, faleceu uma prima minha, e daí lá, meu primo até comentou, infelizmente, só assim que a gente se encontra. E tal. Eu estava pensando, eu e meu esposo, ele estava comentando, ele falou, é, mas às vezes a gente convida para tal lugar e a pessoa não vai, não vai porque não quer. E eu falei, ah, mas é importante a gente fazer a nossa parte, e até estava pensando no Natal, porque, querendo ou não, a gente sempre fica esperando dos outros, né, de, ai, antes era só na casa de uma tia minha, e ela disse que não quer ninguém lá. Que era onde meus avós moravam, mas é por causa que acho que o povo quer casa, visão, e não sei o que lá. Falei, ai, vamos fazer na nossa casa, né, se der, né, a gente não sabe até. Estamos chegando já, mas, falei, se a gente conseguir, a gente faz na nossa casa, vamos começar por nós, porque a gente gosta disso, a gente veio dessa família, então a gente gosta que os nossos filhos estejam todos juntos. Falei, então vamos criar isso para nós, o que a gente aprendeu, o que a gente gosta, vamos começar a fazer a gente, né, já que não é todo mundo que quer, então, ai, eu estava pensando nisso, né, foi até legal para, às vezes, desanima um pouco, mas deu um ânimo agora. É, desanima muito, né, Alessandra, né, às vezes, cansa mesmo, né, mas super importante o que você disse, né, o que eu estou fazendo, né, quanto de mim pode estar a serviço disso que eu acho importante, né, qual é a minha autorresponsabilidade nisso, né, muito legal a gente ver o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer, porque daí a gente fica protagonista da nossa vida, eu não fico esperando que o outro faça, não é fácil mesmo, não, a gente teve problemas na pandemia de casais se separando, irmão brigando um com o outro, marido e mulher se desentendendo, isso é natural, mas faz parte, e a gente tem que aprender a conviver com isso e a viver de forma melhor. Muito legal, Alessandra, valeu o dia só se você tomar uma atitude e dizer eu vou fazer alguma coisa, já valeu o nosso conto aqui. Obrigada, viu, Alessandra? Eloísa Camargo quer falar? Você está no carro? Está sem som? Meu Deus do céu, você não está dirigindo não, não é, mulher? Está sem som? Enquanto a gente espera ela voltar, olha só quanta coisa a gente falou em cima desse conto, a gente falou da nossa autorresponsabilidade, na importância de estar com o outro, nas coisas emocionais que a gente tem que ter uma tratativa, de como eu lido com isso e quanto isso é importante para o meu protagonismo na vida. Muito bom. O que mais? Leila, você ia falar alguma coisa quando eu te interrompi? Não, eu adoro anotar, porque eu vou anotando, vou mudando de ideia. Tinha uma ideia, daí veio outra, daí veio outra. Então, na verdade, essa época aqui na minha família de italianos, é muita tradição, sabe? Principalmente na parte de comida, de alimento. Ah, que delícia! Cróstoli! Cróstoli, cuduriede, tem um monte, tem uma lista de coisas, né? Então, a gente fazia uma comida para esperar o Papai Noel chegar, para as crianças ficarem morrendo de fome até a sua filha. Umas comidas cinco, umas nove, daí uma, e já estava. Então, eram três tipos de comida para esperar o Papai Noel chegar. que, na verdade, eu ainda faço, mesmo que ninguém queira, eu faço para mim, que é um macarrão que o meu avô me ensinou, que é um espaguete com as frutas secas e alite. É uma delícia. É quando eu faço, o pessoal come de balde. É porque, quando a gente pensa em macarrão, a gente pensa em molho. E no norte da Itália, os macarrões são secos. é por isso que fala pasta tchuta, quer dizer, pasta seca. Então, não é com aqueles molhos que a gente come. É uma delícia que quem gosta. E a gente tinha tradição, também, de visitar as pessoas. Eu ainda sinto muito falta aos domingos, porque, ao domingo, eu sempre visitava alguém. Eu adoro gente velha. Agora, eu sou a velha, mas eu visitava os mais velhos, sempre, de domingo. eu aqui em Sorocaba só tenho a minha filha. Na verdade, tenho meu irmão, mas eu tenho aquele irmão que a gente não vê nunca, né? Então, eu não tenho mais família em Sorocaba, então, eu adotei a do meu marido. Estão muito bacanas comigo. Até a Heloísa e a Dina são minhas cunhadas. E, assim, eu vejo que muita gente dá desculpa hoje para não estar junto. Eu tenho certeza que ela gostaria de estar junto, mas a gente não sei o que está acontecendo. As pessoas acabam fazendo. Eu tenho grupos de mulheres que eu fiz live. Todo mundo, ah, vamos fazer, vamos fazer. E ninguém apareceu na live. Sabe? Eu achei um absurdo. Absurdo, porque não precisa ficar duas horas, fica um pouquinho só, né? Dá um oi, dá um abraço. Então, eu ainda vejo que as pessoas, muitas, mesmo tendo acesso à internet, sabendo mexer, não querem estar juntas. E é uma tristeza, não querem estar junto que a vida fica mais legal, né? Não querem estar junto que é, que é bom. Eu acredito nisso, eu sempre acho que a gente junto é que é o legal. Então, é isso. Quando nós, começou a pandemia, eu chamei as meninas da associação, eu também sou diretora da associação, eu falei, eu quero ver esse pessoal toda semana. Eu quero, eles têm que estar, a gente tem que saber como eles estão, né? Porque foi tudo muito difícil para todo mundo e quando você fala, tem gente que não gosta de falar, ok, eu adoro falar, mas sempre a pessoa escuta e dá uma lenta no coração, né? Então, eu acho que todas as palavras, quando são boas, que vêm do coração, sempre vai tocar alguém. O mais que a gente acha que não, eu sempre falo, fale o bem. Quando você não tiver nada de falar, melhor não falar nada, mas faça com que o outro se tenha esse reconforto, seja confortável a te ouvir, né? Então, é isso que a Suzy faz, ela faz da gente, traz o melhor da gente, né? As coisas que às vezes nos tocam o coração, faz a gente chorar, faz a gente rir, isso que é o bom da vida, né? A gente não chora mais, né? Tem vergonha, tem que chorar, chora ou chora. Sempre falam, Santo Agostinho nos dizia, chore 15 minutos, depois volte a viver. Então, é isso que faz parte da vida. Eu amo tradição, eu amo tradição, onde eu vou, que me convido no casamento, eu levo almoço na bolsa, mesmo que ninguém jogue, eu coloco na porta para jogar, né? Então, é isso que faz a vida bacana, entendeu? Então, não perder isso, né? E de surpreender, quando eu vou lá jogar o arroz, o pessoal fala, não acredito que você está jogando arroz. Mas eu aprendi, que é sorte, alegria, fatura. Prosperidade, né? É, prosperidade. E eu tenho pão de Santo Antônio no meu arroz, tenho pão de Santo Antônio, e eu não vou na igreja, não sou carola, hein? Tenho o meu açúcar. Então, as minhas comidas são abençoadas, que a gente esquece de abençoar o outro, né? Então, eu estou aprendendo a abençoar todo mundo. Eu falo, Deus abençoe, não sou crente também, mas eu falo, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu acho bárbaro isso, que a gente perdeu essas coisas, né? O meu marido, até hoje, a mãe pede para a mãe dele. Eu durmo com a minha sonha quase todo dia na casa dela, porque ela está viúva. E ela me abençoa toda vez. E a gente tem vergonha, tem vergonha de falar a mãe, me abençoe, minha sobrinha, né? Sei lá, a maioria deles, né? Porque a bênção realmente vem, né? Então, é isso. Exato, Deus vem. Deus vem. A tradição pode ser aprimorada, modificada, né? Eu lembro logo nessa pandemia, eu também, eu ia à missa todos os domingos, faz algum tempo, acho que uns, desde que os meus filhos começaram a não querer ir comigo, acabou eu não indo também. Mas eu gosto de assistir missa, e às vezes eu vou na igreja mesmo. E começou a pandemia, eu fui assistir pelo YouTube. Gente, eu pensei assim, missa pelo YouTube? Olha só, a gente pode evoluir, aliás, é da natureza humana a evolução. A gente, uma geração nunca vai ser igual à outra. No entanto, essa essência, que acho que foi o que o Valdinei falou, essa essência perdura do humano em nós. e a gente tem que cultivar, cuidar, semear, plantar, regar, para que isso continue florescendo. Ela pode mudar. No conto, um disse, olha, mas não vai ser igual. Está bom que não vai ser igual, mas faça o mais verdadeiro possível. então acho que isso funciona. Eu também amo tradição. Algumas eu não sigo mais, mas a maioria eu sigo também. Eu acho que por trás delas tem um conhecimento que a gente não compreende, a gente quer a tal da lógica nesse conhecimento. Eu queria pedir licença para vocês para começar o encerramento do nosso encontro, que já foi há uma hora que a Leila me deu, para a gente falar a cada uma. Dá tempo ainda, Lari? De eu pedir uma palavra para cada um? Com certeza, Suzy. Ai, que bom. Então, eu vou pedir uma palavra para cada um. Se não quiser falar, está tudo certo, está bom? Mas, às vezes, a gente não tem o estímulo necessário para falar. Então, fale do jeito que você quiser, ninguém vai te corrigir aqui, mas eu queria que cada um falasse algo sobre essa experiência que teve hoje aqui com a contoterapia. Assim, não é uma palavra só, legal, mas também não é um discurso de duas horas, tá? Porque a gente está em 18 pessoas aqui. Então, eu vou pedir que cada um fale alguma coisa. eu vou chamar pelo nome apenas para organizar e ninguém deixar de falar. Mas, se não quiser falar, coloca aqui no chat e não vou falar. Obrigada e está tudo certo, está bom? Ô, Carla, podemos começar com você? Porque você escreveu uma frase aqui no chat que não deu tempo de eu falar. Você quer falar, Carla? Carla, eu? Isso. O que eu escrevi era sobre fazer sentido, né? Eu falei sobre o fato de que eu acho que as discussões têm que continuar acontecendo. a gente, na empresa, a gente ainda está muito condicionado e por mais que as empresas já estejam evoluindo e tudo, eu acho que a gente ainda está condicionado a tentar trabalhar mais na lógica. Eu sou essa pessoa que tento trazer tudo para a lógica para ser mais fácil de resolver, né? Então, eu acho que as discussões precisam continuar acontecendo para que cada vez mais a gente levante o quanto é importante a emoção estar, né? junto, andando lado a lado. Com relação ao encontro, eu não tenho uma palavra só para falar, mas eu vou falar uma coisa que eu já disse para você há uns dois ou três anos atrás. Eu me dei um tempo para participar de uma coisa que eu estava com muita vontade e que eu tinha muita vontade, principalmente para ser no começo da semana, porque eu sei que ia ser um sopro de inspiração. Então, muito obrigada, viu? Que coisa boa! Por ter me feito sentir que valeu a pena investir esse tempo. Falei, não, eu vou me dar o tempo da tarde porque eu quero participar desse momento. Então, obrigada, Leila, pelo convite. Obrigada, Suzy. Eu amo tradição até para poder entender elas e modificar de acordo com o que elas fazem sentido para mim. Mas eu amo estar no meio, tá bom? Obrigada. Obrigada, Carla. Eu só queria falar uma coisinha em cima do que a Carla disse, né? Emoção e razão, conhecimento lógico e técnico e conhecimento afetivo comportamental tem que andar junto. Só a razão não funciona, só a emoção também não. É o equilíbrio como a Carla disse. Valeu, Carla Lutia. Obrigada. Miriam, você pode encerrar dizendo o que você viveu desse encontro? Está sem som, tá, Miriam? Aí. Pronto. Desculpa, é que eu desliguei para não atrapalhar. Mas o que eu estava dizendo é que devia estar escrito nas estrelas que eu tinha que participar desse encontro, né? Não é o primeiro que você faz, você publica algumas coisas, né? Associação Comercial, a minha empresa é associada, então a gente recebe muitas informações, mas eu, na semana passada, eu olhei e falei, ah, eu vou participar. E você sabe que eu trabalho, né? Então, eu estou no meu horário de trabalho aqui, dedicando esse tempo para mim, porque foi muito importante falar de tradição para mim é alguma coisa que me toca demais, foi muito bom, né? Relembrar, enquanto a Leila falava alguma coisa de tradição, eu me lembrava das reuniões familiares que a gente sempre teve, né? A família era muito grande, é lógico que hoje está minando, né? Quer dizer, a gente é cada vez menos porque os filhos se casaram com as outras mulheres e assim vai, né? Então, foi muito bom falar de tradição, falar de Deus, né? Que é o meu Deus que eu acredito, né? Ele está aqui, ele está do meu lado o tempo todo e se você está em grupo, eu acho que a força dele é muito maior. Então, foi muito legal estar aqui com todas vocês, praticamente não conhecia nenhuma de vocês, foi um prazer estar aqui, né? E eu queria agradecer muita oportunidade que a associação fez o convite, depois eu vi no seu Face que também você estava convidando, Suzy, para mim foi muito legal, não foi à toa, saindo aqui diferente, né? Saindo aqui outra pessoa, né? E gostoso. Dentro daquilo que eu pude aprender, aprender com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Sua presença muito me honra, viu? Obrigada. Então, Dona Lari, como foi para a senhora essa conversa? Tá fechado o seu microfone, Lari. Pronto. Sou eu. É você. Olha, Suzy, eu acredito, em resumir em nenhuma palavra, é reflexão. Uma coisa assim que eu ouvi muito durante essa quarentena, uma coisa que marcou em mim, é a gente tentar pelo menos ser um por cento melhor ao dia. Porque eu até já comentei, eu já até ouvi você falar isso, porque no ano a gente é 365 por cento melhor. Seja nas pequenas coisas, em casa, e tudo mais. E eu também sou, amo tradição, e também adoro uma rotina. Eu sou bem rotineira. Então, e isso casa uma coisa com a outra, assim, comigo. Eu sou muito ligada à minha família, muito, muito mesmo. Principalmente aos meus pais. E vendo todo esse, vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, essas questões que vocês comentaram, a Leila falou muito disso, de estar em família, de estar em família, estar em amigos, estar com pessoas, eu acredito que esse momento, esse ano, nos trouxe essa reflexão à flor da pele mesmo. Porque é a coisa mais importante da nossa vida. A família, os amigos, as pessoas que a gente considera como família, considera como irmão, para sempre estar perto da gente. Eu acho que é isso que a gente tem que priorizar. momentos, pessoas e ser cada vez melhor. Que bom, Lari, bem dentro do novo momento que a gente está vivendo. Leila, vou deixar você por último, tá? Valdinei, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Eu falaria que, para mim, a palavra seria união. nesse grupo aqui, que estamos aqui no WhatsApp, já é uma união. Nesse ano de 2020, também, apesar de termos apanhado muito, mas a gente não pode ficar só com a dor, né? As dores, temos também que ficar com aprendizado, que a gente apanha para aprender, né? Cada um no seu nível individual. E falamos muito, tivemos muita união esse ano, né? Ainda não acabou, né? Mas ainda temos, e agora, mês de dezembro, para fechar, ainda com chave de ouro, mais união. E é isso que a gente tem que levar para frente, é manter a união, a tradição. Eu gosto muito, também, de tradição. Às vezes, eu tenho saudade de tradições que eu não vivi, apesar dos meus quarenta e poucos anos, tem coisas que eu não vivi, mas eu tenho saudade, assim, por conhecer pessoas que gostam de tradição. Eu acho legal a tradição porque é uma coisa que dá assunto, dá história, tem o que falar, tem contexto, né? As coisas novas de hoje em dia se resumem em postar, hashtag, curtir, coisas simples que não tem muito o que falar. Mas eu falaria, então, assim, para fechar, que a união é a palavra que a gente pode manter no coração daqui para frente. muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Valdinei. Valeu. Alessandra Brito, quer finalizar a sua participação? Então, acho que o que o Val falou, a união, eu acho que também, para mim, essa palavra, ela se resume bastante, mas é união, amor, porque, acho que, desde o que eu vivi, na pandemia, na vida, mais, enfim, esse ano que a gente passou, eu falo assim, que eu dei uma boa desanimada, mas, assim, durante, acho que faz uns dois meses, três meses, assim, até acho que no último mês, eu sempre faço alguma coisa para as crianças no Natal, aqui no bairro, e esse ano, eu falei, ah, não vou fazer, não, não dá mais nada, não. E daí, uma das meninas que me ajudou, que é a Gabi, acho que ela está com 16 anos agora, aí ela que veio e me chamou no WhatsApp, então, ele estava pensando aqui com a Nath, não sei o que lá, para a gente poder fazer, aí eu falei, ah, eu fiquei tão feliz, né? Virou tradição. Aham, eu falei, mas, sabe, eu falei, nossa, que bom que está tendo resultado, né? Porque ela está vindo falar, então, acho que isso, união, família, bem, que resultado. Obrigada, Alessandra, muito obrigada, viu? Priscila Toné, ou Tonete, não sei. Está desligado o microfone, tá? Aí. Pode falar, a gente não está te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? bem baixinho. Eu volto aí com você, enquanto você procura aí o microfone, eu volto. Mariana Camargo, você está aí? Estou. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo, bom ter você aqui. Eu estive em reunião, não participei 100%, mas estava aqui escutando vocês e foi maravilhoso os momentos que eu participei e eu acredito que esse ano foi um ano de muita reflexão, de valorização das pessoas, a gente, acho que nunca esteve tão preocupado uns com os outros, então, a empatia, o contato, isso fez a diferença nesse ano tão difícil, né? E a família, acho que para todos, aquela preocupação com os senhores, com as crianças, coisas que no dia a dia a gente deixava um pouco esquecido, então, foi um ano de reflexão mesmo para todos, para mim em especial, e de valorização cada vez mais para a família do que realmente é importante para nós, né? mostrou que o material é só material, e que a família está aí com a gente, está sempre preocupada e vivendo, então, foi um ano diferente, mas um ano de muito aprendizado e que vai ficar para as nossas histórias, né? A gente vai mudar como... Nós já mudamos como pessoa, né? Esse ano fez esse chacoalhão, acho que deu... Chacoalhou todo mundo e mostrou o que de fato é importante. E parabéns! Obrigada, Mariana. Obrigada. Maiara Freitas, quer dizer o que você conclui desse nosso encontro? Oi? Para mim, Suzy, eu acho que ficou muito a questão da renovação, então, a gente veio o ano inteiro meio que vivendo a mesma coisa, parecia que todos os dias eram iguais, e aí veio esse conto, fez com que a gente pensasse em muita coisa, e muita coisa que às vezes estava esquecida, então, para mim, foi uma renovação, essa é a minha palavra. Ótima palavra, obrigada, Maiara. Gianni Leite, quer falar? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Oi, Suzy, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, tradição resgata a nossa essência, né? Traz, assim, aquela coisa de quando eu era pequenininha, como que era o Natal, como que as coisas aconteciam em casa, então, trouxe muita coisa, e o que a Leila falou, a hora que a Leila começou a falar, que ela falou a questão da tradição, mas, assim, do básico, né? Deus abençoe, né? São coisas, assim, né? Que mexem com a gente, né? Quando alguém chega perto de você e fala, Deus abençoe, é tão gostoso, né? enfim, então, trouxe, trouxe tudo isso, e tem algumas coisas que estão bem, estão bem gestadas, vamos dizer assim, nas gerações atuais, né? Eu tenho dois, dois adolescentes, então, às vezes, eu sinto um pouquinho de falta dessa coisa da tradição, né? Dia do Aniversário, né? Estar junto, sabe? E é isso. Isso é muito bom. Obrigada, Jane, valeu. Eu que agradeço, obrigada. Priscila, conseguiu aí achar o som? Acho que agora sim. Alto e forte. Bom, acho que Deus está em cada um de nós, né? Cada um na sua forma de agir, cada um na sua forma de lidar, né? Com as frustrações do dia a dia. A vida não é só feita de momentos felizes, infelizmente, né? Porque senão a gente também não ia conseguir reconhecer os momentos felizes se não tivesse tristeza, né? Então, acho que esse ano foi um ano atípico, ninguém esperava, mas aí a gente teve que usar dessa resiliência e transformar esses momentos em momentos positivos. Então, acho que a palavra, para mim, é reflexão e esperança de dias melhores e que tudo isso vá passar. Obrigada, Priscila. Fernanda, você faz o seu encerramento, por favor, se você quiser. Fernanda, acho que ela está sem som. nostalgia, saudade, conseguir até o cheiro, ah, que delícia, conseguir até sentir o cheirinho da comida da minha avó no Natal em família. Coisa boa. importante isso. Obrigada a você, Fernanda. Carla Guimarães, será que você pode encerrar a sua participação? Aqui a Carla também escreveu. Concordo plenamente com o que você comentou sobre caminhar do emocional e racional. Foi um ano e período em que resiliência e maturidade emocional e autoconhecimento foram constantes e mais que necessários. pude reconhecer, perceber as pessoas que realmente se importam comigo e com as quais eu também me importo. Bacana, Carla. Valeu. A gente tem que aprender com as coisas que a gente vive. Gabriele Lima, você pode falar, Gabriele? Oi, boa tarde a todos. Eu acho que o que ficou para mim foi a questão de tentativa, até naquela parte da quarta geração, onde eles já haviam perdido aquela tradição, eles não tinham conhecimento de como fazer, mas mesmo assim eles foram buscar o local, eles foram tentar, eles inovaram de alguma forma. Então, fica também a questão da resiliência e da adaptação. Esse ano, eu acredito que foi um ano onde a gente precisou se adaptar a tudo, desde o âmbito familiar até o âmbito do trabalho mesmo, onde a gente teve esse desafio de desenvolver as atividades, enfim, como de forma que a gente nunca imaginou, né, que seria um dia que a gente nunca havia pensado antes. Então, as palavras aí que ficam, para mim, é essa questão de tentativa e resiliência mesmo. É, me dá, assim, a sensação de esperança, né? Vamos lá, não sei o que vai dar, não sei como vai ser, mas vamos lá. Obrigada, Gabriele. De nada. Tem alguém aqui que está como SEMEC Sorocaba. Quem é? Quer falar? Sabe quem é, Lari? SEMEC Sorocaba? Mandei uma perguntinha no chat, quem é, mas não me respondeu também. Gente, só eu, eu estou pelo computador, mas então vou falar, porque ainda não falei ainda. Ah, é a Bia? Bia, você está em dois lugares. Isso, estou. Diga lá, Bia. Acho que todo mundo falou um pouco do que o conto trouxe, da minha percepção também. E eu acho que a palavra para mim é amor, no geral, e acho que a tradição que a gente mais deve perpetuar é o amor pelo próximo e por si mesmo. Uau! Obrigada, Beatriz. Importante a sua parte. Eu que agradeço. Então, Leila, queria que você encerrasse o nosso encontro. Muito, muito obrigada por acreditar no meu trabalho e por estar junto comigo. Obrigada, Leila. Nossa, a gente que agradece, Suzy, sua disponibilidade, que isso é difícil de ter. Muito, muito obrigada. E a palavra minha é aconchego, né? Coisa de italiano. Italiano gosta de comer, de abraçar, de beijar. E eu tenho esse lado materno muito forte, muito forte. Então, às vezes, as pessoas não entendem, mas é meu jeito de ser, então é assim mesmo. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente, foi muito bacana. E espero que cada um leve um pouquinho desse amor que a Suzy deu para a gente, né? Dizem que amor a gente não deve agradecer, mas às vezes eu não sei como eu agradeço, então, né? Tem que mandar uns bolos, algumas coisas, uns bombons. Então, eu agradeço com comida. As nossas conselheiras vai ser uma comidinha para elas, né? Porque dizem que não pode agradecer, carinho, né? Mas às vezes a gente tem que agradecer sim. Um beijão para todas, quem no Natal, um ano novo cheio de alegria e de certeza que novos dias, porque a gente tem que se renovar, né? Novos dias virão. Muito obrigada, viu, Suzy, a todos. Obrigada, gente. Feliz Natal para todos. Um ano de 2021 cheio desse amor universal. Obrigada, meninas. E menino. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada, Suzy. Obrigada, gente. Obrigada a você, queridona. Tchau, tchau, gente. Tchau, Su. Leila, beijo. Obrigada, Carlos. Tchau.